Devido a onda de calor que vem sofrendo o Chile desencadeou vários incêndios florestais como vocês estão vendo aí nas imagens. Nesta quarta-feira se registrou um grande incêndio em Uracabe. Eu peço o seu apoio aqui no canal, peço que você se inscreva caso você ainda não é inscrito. Nós postamos os vídeos aqui todos os dias e é importante que você compartilhe, deixe o like também, que isso ajuda aqui no nosso engajamento do nosso canal, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho